Meus Amores Meia hora, um sonho, há cores pra viver Elas me conduzem muito além da minha imaginação Que confusão Uma delas diz te quero sim É na TV e eu penso que é pra mim Num impulso esqueço a minha timidez de fã Busco meu talento e me transformo em seu galã E quando me aproximo e me preparo Para o beijo do final Comercial Diferentes emoções todos os dias Ilusões Fantasias E até depois do meu adormecer São estrelas dos programas Que em meus sonhos posso ter Quando me apaixono pra valer Certas cenas eu nem quero ver No dia de uma delas se casar quase morri Felizmente faltou luz no bairro e eu não vi Mas no outro dia Há pedidos do meu bairro que não viu Se repetiu Tem alguém que escreve pra mocinha Cartas de amor iguais as minhas E hoje na novela todo mundo vai saber Quem é esse que ela ama e trata de esconder Só falta ela dizer Que o autor das cartas que ela recebeu Sou eu Diferentes emoções todos os dias Diferentes emoções todos os dias Ilusões Fantasias E até depois do meu adormecer São estrelas dos programas Que em meus sonhos posso ter Meus amores da televisão Fantasias do meu coração Meus amores da televisão Fantasias do meu coração 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 Obrigado.